Você sabia que no filme O Rei Leão tem um errinho no Rafiki? Muitas pessoas acham que ele é um babuíno. Porém, existem cinco espécies de babuínos na África. Mas nenhum tem a coloração azul igual a de Rafiki, mas sim o mandril. Ou seja, Rafiki é de fato um mandril. Porém, como vemos na abertura do filme, Rafiki tem uma cauda bem grande e curvada, que é típica de babuínos. Mas como ele é um mandril, deveria ter a cauda bem curtinha. Erro esse que foi corrigido na versão live action de 2019. Tchic-tchicá!